A Rede Globo apresentou mais uma derrota histórica na sua audiência, dessa vez numa das regiões metropolitanas mais importantes do país, perdendo em três programas, três horários diferentes para o SBT, coisa que não acontecia há muito tempo, principalmente nessa região. Agora também quero falar sobre um assunto fundamental para todos que fazem oposição no Brasil, com ou sem mandato. Você que me assiste, você que me acompanha, você que também tece críticas ao PT nas redes sociais e que vê tiu-turnamente a tentativa do PT de criminalizar a oposição, de colocar toda a oposição como um bando de golpistas, autoritários, fascistas, que todos aqueles que discordam do Lula são autoritários, não aceitam a democracia e não aceitam o Lula porque ele é um líder popular. Enfim, uma manipulação assustadora bizarra por parte do Jornal Nacional para tentar desmoralizar nosso deputado líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Carlos Jordi. A Rede Globo manipulou abertamente, eu vou demonstrar aqui para vocês, eu vou colocar o trechinho do Jornal Nacional em que foi feita a manipulação de imagem e a falsa afirmação que foi feita pelo Jornal Nacional de que o sujeito que foi dos pivôs para a operação absurda, ilegal e inconstitucional de busca e apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordi, o sujeito, diferente daquilo que foi dito pela Rede Globo, com uma imagem manipulada, não estava em Brasília no dia 8 de janeiro. Vamos entrar nos detalhes desse caso, logo depois que você me der aquela ajuda, aquela força, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, vamos dar o máximo de visibilidade possível porque essa é a notícia falsa mais grave produzida pela Rede Globo neste ano de 2024 e mostra um pouco do que a gente vai enfrentar nessas eleições, o nível da baixaria, o nível da manipulação, né, imagina milhões de pessoas manipuladas pensando que a busca e apreensão na casa do Carlos Jordi foi justificada, no gabinete do Carlos Jordi foi justificado porque ele teria relação com gente golpista, com vândalo, com gente autoritária e tudo isso manipulado. E assim, me assustou. Eu já fui vítima de manipulação por parte do Jornal Nacional, vocês sabem disso, na época que eu fui relator do projeto de lei de licenciamento ambiental, colocaram lá nove minutos da notícia falsa, da afirmação falsa de que o meu relatório permitiria abrir estrada no meio da Amazônia, abrir rodovia no meio da Amazônia, quando evidentemente isso é mentira, claro que isso não se sustenta de maneira nenhuma, mesmo que, vamos supor que eu fosse um maluco que permitisse abrir estradas sem licenciamento ambiental no meio da Amazônia, eu não poderia fazer isso porque isso seria inconstitucional, no outro dia meu relatório seria derrubado. E eu explicando ponto a ponto do meu relatório, justificando tecnicamente dois anos de estudo profundo, de trabalho profundo, com gente que vive aquilo no campo, com gente que vive aquilo na infraestrutura, com gente que vive aquilo na indústria, todos os setores econômicos escutados, todas as ONGs ambientalistas escutadas, todo o setor do agronegócio escutado, setor da infraestrutura, os ministérios do governo escutados, a oposição escutada, o governo escutado, depois que eu escutei a todos, construí um relatório equilibrado e disse a seguinte frase no final, olha, o meu relatório vai ser equilibrado, ele não vai agradar 100% o agronegócio, não vai agradar 100% a infraestrutura, não vai agradar 100% os ambientalistas, ele não vai agradar ninguém porque é um relatório equilibrado. E aí o Jornal Nacional, depois de descer o pau em mim no meu relatório durante nove minutos, coloca essa minha fala de 15 segundos, o meu relatório não vai agradar ninguém, completamente descontextualizado, como se eu estivesse fazendo birra com o meu relatório, como se eu falasse, olha, o relatório é meu, eu vou desagradar todo mundo mesmo porque eu sou maluco, sabe, como se eu fosse, sei lá, um vilão de história em quadrinhos. Mas essa é uma manipulação muito mais leve do que a que foi, porque eu só não acabei preso por causa disso, não teve busca e apreensão na minha casa por causa disso, teve uma queimação de filme enorme em rede nacional, muita gente me vendo pela primeira vez na televisão com essa notícia falsa, achando que eu sou maluco, que ia destruir a Amazônia. Quando eu fiz um relatório, eu era absolutamente equilibrado. Os próprios ambientalistas vieram depois que me foi retirada a relatoria, porque eu fiz oposição ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tirou a relatoria de mim, passou para outro deputado, foi aprovado com outro deputado, os próprios ambientalistas vieram falar comigo, olha, a gente devia ter chiado menos, ter lutado menos contra o seu relatório, porque ele estava muito mais equilibrado do que aquele que foi aprovado, pois eles próprios admitiram isso. Mas enfim, essa foi uma manipulação muito menor do que essa sofrida pelo deputado Carlos Jordi. Antes, fazendo um pequeno, colocando um pequeno parêntese aqui, a região metropolitana em que a Rede Globo foi... E por que eu vinculei esses dois assuntos, da manipulação com a queda de audiência? E a queda de audiência é símbolo da falta de credibilidade da Rede Globo, que vem cada vez mais perdendo espaço, perdendo o público e fazendo lobby na Câmara dos Deputados pelo PL da Censura, para que as redes sociais percam anunciantes. Por que vocês acham que a publicidade aparece muito mais vezes no relatório do deputado Orlando Silva, do PL da Censura, do que fake news? Por que notícia falsa está lá em dois, três artigos e publicidade está em dez artigos? Tem um capítulo inteiro sobre publicidade. O que o PL da Censura quer tratar sobre publicidade? Grana, grana. O lobby das grandes redes de rádio e de televisão... Grana, grana, grana! Para abocanhar um pedaço daquilo que hoje várias pessoas usam para fazer publicidade nas redes sociais, é para abocanhar um pedacinho, para ter uma pouquinho ali, para além obrigar, necessariamente, a parte da publicidade voltar para os grandes veículos de comunicação e sair das redes sociais. Isso aí, claro, resta evidente isso. Evidente, evidente. Então, a Rede Globo perdeu em quatro programas, perderam, tinha dito três, foram quatro na realidade. Perderam para o SBT na audiência de Fuzuê, Sessão Comédia, Corujão e Hora 1, que foram superados pela reprise do De Noite, do nosso querido Danilo Gentili. Gentili, como sempre, dando cacete na Rede Globo com o seu programa. Dessa vez, não era nem um programa inédito, era uma reprise e ele conseguiu vencer a Rede Globo com a reprise pela Operação Mesquita e pelo SBT News na TV. Isso na região metropolitana de Porto Alegre, onde a Rede Globo é apoiada lá pelo sistema RBS de comunicação e costuma ser líder absoluta na audiência, com o SBT ficando afastado em segundo ou terceiro lugar. Dessa vez, o SBT não só teve uma audiência próxima, como superou a da Rede Globo na região de Porto Alegre, que é fundamental para a Rede Globo. Eu vou colocar para vocês o nível da manipulação. A operação feita contra o deputado Carlos Jordi, nosso líder da oposição, teve como pivô um senhor chamado Carlos Vitor de Carvalho. Ele dizia que esse Carlos Vitor de Carvalho é uma das lideranças do 8 de janeiro, que o Jordi teria um vínculo muito grande com esse sujeito e que, por isso, isso justificara uma das razões pelas quais a operação aconteceu contra o Jordi. Aí foi lá a Rede Globo, o Jornal Nacional, colocou esse seguinte trecho, essa seguinte imagem com essa narração do repórter. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais participando em Brasília dos atos golpistas de 8 de janeiro. Pois muito bem, agora eu vou colocar para vocês a comparação da foto original para a imagem que foi veiculada no Jornal Nacional. Olha só, está vendo a comparação? Tem um elemento fundamental que foi apagado, apagado da imagem do Jornal Nacional. Veja só, em uma imagem, na imagem original, aparece o adesivo de posse do Bolsonaro, mostrando que aquele momento não era o 8 de janeiro. Muito pelo contrário, isso tinha acontecido anos atrás, na posse de Jair Bolsonaro. Na imagem do Jornal Nacional, veja que a camiseta está branca, as duas camisetas. Primeiro, uma está cortada, a outra tem lá um Photoshopão na cara dura. Até o celular, você pode ver, está branco, está mais branco. Não sei se eles usaram a varinha mágica no Photoshop, se eles só meteram o Ctrl-C, Ctrl-V num branco. Me parece até que nem foi o Photoshop, porque eles meteram um quadrado branco no pente mesmo. Na maior cara dura, com algum brilhozinho ali do lado celular, para dar uma disfarçada, uma borrada ali que eles deram. Mas apagaram o adesivo que atesta com muita clareza que aquela é uma imagem, não é uma imagem do 8 de janeiro, não. É uma imagem de 1 de janeiro de 2019, da posse de Jair Bolsonaro. Está escrito ali, adesivo de posse. Mas mais do que isso, não bastasse essa manipulação nessa foto, a defesa desse senhor apresentou em juízo que o GPS do celular e as câmeras na lanchonete de onde ele mora mostravam que no dia era fisicamente impossível ele se deslocar até Brasília. Que o GPS mostrava ele no mercado da cidade dele, que demoraria 17 horas de carro para ele chegar em Brasília. Ele não poderia ter ido de avião, porque senão a Polícia Federal ia ter reconhecido que ele pegou uma passagem de avião muito facilmente. Ou seja, tudo foi manipulado para ter uma apreensão do celular, uma leitura das estratégias da oposição, com o sequestro desse celular do deputado Carlos Jordi, líder da oposição. Isso é gravíssimo. E é uma manipulação descarada da Rede Globo. Isso, eu não sei qual a atitude que o deputado Jordi vai tomar, mas em sendo comigo um negócio desse, metia um processo pesadíssimo em cima da Rede Globo. Isso é um nível de manipulação escola-base. Isso é um nível de manipulação de destruir a reputação e a vida de uma pessoa. Colocar a liberdade de uma pessoa. Acordaram o Carlos Jordi com um fuzil na cara dele, como se ele fosse chefe de organização criminosa, com a esposa, com o filho. E aí sai isso aí no Jornal Nacional, como se ele fosse um criminoso ligado a um dos chefes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser espalhado, gente. A gente precisa aproveitar agora, que a gente tem alguma liberdade nas redes sociais, para desmentir a Rede Globo. Essa é uma farsa, essa é uma mentira descarada. E não é uma mentira qualquer, é uma mentira com o potencial de destruir a vida de uma família, de uma pessoa, sem que ela tenha cometido crime algum que o deputado Carlos Jordi. Posso ter minhas divergências com ele, já posso ter debatido com ele, ele já pode ter me atacado publicamente, não interessa. É ilegal o que estão fazendo com ele, é imoral o que estão fazendo com ele. Isso não pode ser, numa democracia saudável, isso pode ser aceito, não. Uma manipulação de uma imagem, que justifica uma busca e apreensão, na casa do líder da oposição. Isso é coisa de republiqueta de banana. Pelo amor de Deus, gente. Isso, isso, isso sim. Eu não sei mais o que falar para vocês. O máximo que posso fazer para vocês, compartilhe o máximo esse vídeo, para desmentir essa mentira descarada da Rede Globo, que agiu de maneira absolutamente canalha. A Rede Globo não pode ser confiada. A Rede Globo, o jornalismo da Rede Globo, é um lixo. Manipulador. Veja esse caso que medonho, medonho, incriminando o sujeito em rede nacional com uma imagem manipulada. Isso é assustador. Isso é o poder de um canhão de imprensa colocando uma pessoa na cadeia, por causa de uma manipulação tosca de Photoshop. Isso precisa ser desmascarado, as pessoas precisam saber da verdade. Isso precisa furar a bolha. Não pode ficar só no nosso campo, de quem me acompanha, de quem me segue. Isso precisa extrapolar. Não é um assunto relativo a mim, não. Não é um assunto relativo a um interesse pessoal meu, não. É de toda a oposição, é de todo mundo que não votou no PT, está à mercê desse tipo de manipulação aí. Se o deputado, o líder da oposição, o líder da oposição, pode sofrer uma operação ilegal com base numa imagem manipulada, imagina o cidadão comum. Imagina o que não acontece fora dos holofotes. Porque, pelo menos nesse caso, a gente tem deputados para denunciar, a gente tem alguns veículos de comunicação, principalmente em redes sociais, para desmascarar a Rede Globo. Mas imagina em casos de cidadãos anônimos. Imagina esse tipo de abuso, esse tipo de reportagem e esse tipo de ação judicial acontecendo de maneira absolutamente arbitrária e autoritária contra pessoas anônimas que sequer têm o mínimo de maneira de se defender. E não pode deixar, não pode aceitar esse absurdo. Por favor, nem que vocês recortem só o trecho da manipulação, que é o pior de todos, é o mais importante de todos. Compartilhe esse vídeo e faça com que ele fure a bolha. Faça com que ele se espalhe para o máximo de pessoas possível. Porque o que está em jogo aqui, não é Kim Kataguiri, não é Carlos Jordi, é a nossa liberdade. De todos nós. De todos nós. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.